O Parque das Cachoeiras Este passeio começa por uma caminhada pelas trilhas da bela mata ciliar do rio Mimoso, onde se observa a fauna e a flora locais. Ao todo, são seis cachoeiras formadas por tufas calcárias e pequenas cavernas, piscinas naturais e carretilha. A opção de almoço típico de fazenda, com comida regional servida no restaurante que possui vista panorâmica para as cachoeiras do rio Mimoso.